Amigos e amigas da Nova TV, vocês estão acompanhando essas imagens impressionantes em que uma jiboia apareceu em uma rodovia na altura do município de Teresópolis. Aí um animal no asfalto chama muita atenção dos motoristas e também a preocupação em relação a preservar a integridade física desse animal, desse réptil, uma jiboia. Aí vamos acompanhando toda a movimentação, a preocupação muito grande. Aí vemos essa senhora, essa jovem, ela está indo dirigindo o animal, o animal ameaça a dar um bote. Nisso ela orienta uma outra pessoa que passe do outro lado, próximo ao animal, distraindo. Agora sim ela conseguiu pegar um animal. Olha aí, tudo indica que seja uma profissional, talvez seja uma veterinária. E agora o animal está a salvo nas mãos dela. Demonstra habilidade em relação a dominar o animal. Agora faz um selfie mostrando o seu trabalho, que com certeza contribui muito para a preservação de nossa fauna. Daria Espectador, então, acompanhou mais um plantão da Nova TV. Nosso telefone é o 2522 9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo e região. A TV mais popular de Nova TV é a nossa força, é a nossa força, é a nossa força, é a nossa força.